Há mais de duas décadas, os moradores do bairro São Domingos, um dos mais carentes de Januária, foram beneficiados com uma horta comunitária. Através de uma associação, 40 famílias ganham 100 metros de terreno. E a partir daí, são eles que plantam, cuidam e colhem para o seu próprio consumo ou até mesmo para melhorar a renda familiar. Acompanhe na reportagem de Pablo Magalhães. O terreno que serve para o plantio de diversas espécies de hortaliças pertence à Associação Comunitária do bairro São Domingos. Mas tudo o que é plantado é das famílias contempladas com a oportunidade. A gente calcula na faixa de 40 famílias, onde cada família pega 100 metros de horta. E todas essas famílias são beneficiadas, são as famílias mais carentes que a gente tem da comunidade. A maioria das outras famílias tem emprego, uns trabalham na cerâmica, uns trabalham na prefeitura. A gente sai acolhendo aquelas famílias que têm mais necessidade mesmo, as famílias desempregadas. Onde a gente dá essa oportunidade para essas famílias. Dona Zélia é uma das beneficiadas e uma das mais antigas do projeto. Já tenho mais de quase 30 anos que eu trabalho aqui, ainda era nova ainda. É, aí para largar está difícil, só que não pode vir mesmo. Zélia é uma veterana. Maria Isabel é uma novata. Ela ganhou a oportunidade de plantar há pouco mais de um ano. Aí estava um mato aqui terrível. E meu esposo teve a coragem, a força, já com 70 e tantos anos, de roçar e ciscar e não chovia. E nós falamos assim, água Deus tem aqui do fundo do poço, né? E aí foi assim, Deus está tirando nós do fundo do poço, mexendo com essas hortinhas. Eu distraio a minha cabeça, minha mente. Já tenho o meu cheirinho verde para mim comer, para dar para os meus vizinhos. A água que abastece toda a plantação vem de um poço artesiano. O precioso líquido está disponível 24 horas. Quem tem sua horta comparece para irrigar até chegar no ponto para colher. Tem coentro, cebola, mostarda, couve. Mas não é só isso. Tem muito mais. Tangerina, banana, mamão e até pimenta. São quase 3 hectares de plantação. 40 famílias beneficiadas. E todo esse projeto tem um fator determinante. A saúde. Por isso, é utilizado todo o material orgânico. Maria das Dores é uma apaixonada por todo esse trabalho. Ela nos conta que não sabe mais ficar longe deste contato direto com a terra e as hortaliças. Ah, muito bom. A Maria, se a gente perder aqui, aqui é bom demais. A gente já acostumou tanto trabalhar aqui dentro. E o dia que eu não venho para cá, já fui com saudade. Não é só eu, todo mundo aqui que já acostumou trabalhar aqui. Todo mundo gosta de mexer com a horta. Quem não gosta? Eu adoro. E para manter a organização da plantação, é preciso obedecer algumas regras. Conta o presidente. E cada família que trabalha aqui dentro, ele tem as normas, né? Que a gente trabalha com em cima das normas, né? Cada família tem sua horta, não pode mexer na horta do outro, né? Se ele chegar malinado na horta do outro, ou até mesmo uma folhinha de cebola, ou até mesmo uma pimentinha que ele pisar, ou até mesmo tirar, tirar para... Aí o que acontece? Ele é punido, né? Ele tem três horas de reunião com a gente lá dentro, trancado, lá na sala, para ter uma conversa, para não acontecer mais isso, né? E além disso, ele tem que pagar. Ele paga cinco reais na folhinha que ele tira. Ele desobedeceu, né? Ele tem que ser punido pelo que ele fez. E para valorizar todo esse esforço desta gente simples e humilde do bairro São Domingos, eles esperam que todas as pessoas venham adquirir os seus produtos. A gente tem muita alface, nós temos muito couve, nós temos muita cebola, né? Nós temos muito... Temos muito... O que é de horta, o que é de folhas, nós temos bastante, né? Mas muitas pessoas no centro não sabem que tem essa horta comunitária, né? Eles podem se aproximar aqui na horta nossa, nós recebemos de braços abertos, né? O pessoal sai comentando, ah, mas a comunidade São Domingos é uma comunidade perigosa. Não tem nada disso, gente. O pessoal pode chegar, pode se aproximar. É a antiga creche, né? É a sede da cidade, não é só do bairro, é da cidade, né? Eu acho o seguinte, que quando a gente tem de bom na nossa cidade, a gente tem que valorizar. Parabéns à associação e aos moradores do bairro que mantém vivo esse projeto. Parabéns à associação e aos moradores do bairro que mantém vivo esse projeto.